Olá, Cassiano Bittencourt, eu sou o Estrategista, hoje para fazer a análise da CSN, CSNA3, saiu o resultado ontem, hoje de manhã a gente teve a teleconferência, eu sempre gosto de esperar, e a gente abre assim a temporada de terceiro trimestre, se a gente não considerar Camil, que por ter ali um período, um calendário fiscal um pouquinho diferente, acaba sendo meio que o segundo trimestre, meio no meio ali, tá? De qualquer forma, eu peço paciência a todos, a gente tem uma análise um pouco mais densa, mas cheia de desenho, cheia de gráfico, carro de novo, sempre no mesmo período, impressionante. Primeiramente, vamos tirar então o elefante da sala, tá? Para resolver um problema, é preciso primeiro entender o problema, e aí assim, a CSN não é uma siderúrgica, isso aí parece estranho, a CSN é uma mineradora, tá? De mineraria de ferro, que tem ali um delta da operação de siderurgia, nesse período agora, 15% da EBITDA foi gerada por siderurgia, então assim, claramente não é uma siderúrgica, tá? Eu digo isso, e até parece estranho sair falando isso, por quê? Porque pelas notícias que a gente vê veiculadas em rede de notícias, informação, e pela teleconferência, as perguntas que fazem, parece que isso está bem mal compreendido, em que sentido? Primeiro passo, parece que está bem mal compreendido, ponto, tá? Eu vou passar aqui para a explicação. Primeiro passo, então, assim, é largar esse osso, não é uma siderúrgica. Mas Cassiano, pô, está no nome, Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. Pô, me lembra o caso daquela empresa de ICT, cotada na bolsa americana, que estourou o preço porque colocou, trocou o nome, botou blockchain no nome, tá? Então, assim, o fato de estar no nome não quer dizer que a empresa, de fato, opera principalmente com aquilo, ou qualquer coisa do gênero, ou que está claro que não. E eu vou gastar um tempo explicando por quê, porque eu acho que é importante definir, de uma vez por todas, esse ponto aqui. Primeiramente, o operacional. Quando a gente olha o EBITDA, regularmente, ele é composto consideravelmente mais da metade pela atividade de mineração. Nesse último trimestre, 75%, 3 quartos do EBITDA foi composto por mineração. Então, assim, siderúrgica 15%, 3 quartos mineração, isso aqui não é siderúrgica, certo? Eu avaliei os resultados desde o primeiro trimestre de 2019, e isso daí não é algo em comum. O resultado vem sempre consideravelmente acima de 50%. O resultado que eu digo, geração de caixa operacional EBITDA, é gerado pela atividade de mineração, tá? A evolução da margem EBITDA é extremamente correlacionada com o futuro do iron ore, do minério de ferro, tá? E aí, assim, ah, Cassiano, mas isso daí pode ser por causa da relação com a produção de aço, né? Eu tenho uma inversamente proporcional ali, né? Eu tenho um minério de ferro mais barato, a produção fica mais barata, o meu aço começa a gerar mais grana, e inversamente proporcional, mais calma, tem mais coisa vindo. Então, assim, eu vou explicar exatamente o porquê, né? E aí a gente já parte já. O EBITDA da empresa, praticamente, completamente dominado pelo EBITDA da mineração, tá? O EBITDA da siderurgia é aquele fiozinho vermelho no fundo ali que mal representa qualquer coisa nesse geral de tudo aí, tá? O que refuta justamente a possibilidade da correlação entre minério de ferro e a operação ser por causa da operação de aço. Não é esse o caso que a gente vê aí pelo EBITDA. Eu podia ter começado por isso, teria tirado do caminho mais rápido, mas de qualquer forma, quando a gente olha ainda assim, só para garantir que ficou bem claro, as pontes de formação do EBITDA entre os períodos, né? Year on year, a gente vê aí que nos dois períodos que se destacam, o segundo trimestre de 2019, que está aí na tela, tá? A gente pode ver ali mineração bem grande, a parte mais relevante da mudança, e no terceiro trimestre de 2020, que agora está na tela, também a mudança em grande parte causada por causa da mineração, o que novamente mostra que isso aqui é uma atividade de mineração, não uma atividade de siderurgia, tá? Então assim, pode parar com notícia de, abre aspas, o aumento do preço do aço X e Y, contrato com montadora, aumento de demanda de linha branca, essa relevância, a relevância disso é marginal nessa operação aqui, tá? E por favor, assim, nem me toca na parte do cimento, que eu vi comentado três ou quatro vezes na teleconferência, falar da CSN como produtora de cimento é o equivalente a falar da Ultrapar como varejo farmacêutico, fazendo referência à operação da extrafarma, que é desse tamanho, é micro, frente à operação como um todo do posto Ipiranga, Ultrapar, Ultragaz e por aí vai, tá? Então assim, correndo o risco de ser meio chulo, e para garantir aí o entendimento, colocar batom no tal elefante que está na sala, não transforma numa elefoa. Assim como o nome CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, não faz com que essa empresa seja de fato uma siderúrgica como atividade principal, tá? Isso resolvido, a gente vai para o resultado, que foi de fato impressionante, a gente vê de receita líquida, com crescimento de 45% year on year, 40% quarter on quarter, tá? É muito forte, o EBIT da Justado, esse sim, mais impressionante ainda, 124% year on year, tá? 82% de crescimento quarter on quarter, versus o período anterior, primeiro trimestre, o segundo trimestre de 2020, a margem com crescimento agressivo, e essa é a parte que chama mais atenção, e que de fato impressiona, aparece um ganho de eficiência muito grande, tá? 39% de margem nesse período, versus 25,1% no mesmo período do ano passado, e 29,7% no trimestre anterior, e isso daí tudo resultando num lucro líquido de 1.26 bi, muito, muito, muito positivo, o resultado pontual deste trimestre, e aí qual é o ponto? O ponto é assim, é muito importante entender o porquê disso, né? Porque eu quero saber qual é a relevância disso, e o quanto isso é sustentável no médio e longo prazo. A empresa ficou mais eficiente? Colocou o nome ali de blockchain no nome da empresa? CSNA Blockchain? É sustentável isso daqui, o médio e longo prazo? E ao investigar, a gente vê que é um pouco mais simples do que isso, tá? A operação é pouco afetada pelas despesas operacionais, essa é a primeira parte que eu vou geralmente, para justamente ver se é um ganho de eficiência na operação, tá? Então, desconsiderando a pequena sazonalidade aparente, ali no quarto trimestre dos anos, tá? A empresa se mantém com controle ali sobre o percentual de representatividade de despesa operacional versus a receita líquida, essa sazonalidade é presente nos anos de 2018 e 2019, eu não fui mais para trás para ver, porque eu não vejo a necessidade, e parece inclusive ser reclassificação de parte do custo de produto vendido para a despesa operacional, porque um reduz, o outro aumenta, mas eu não vou me alongar nisso, porque esse de fato não é o ponto, não é a questão aqui de ficar fazendo exercício contábil, tá? Tirando isso, a despesa operacional como proporção da receita líquida oscila ali entre 8% e 11%, então assim, agressiva, tem alguma solução, mas não tão agressivamente quanto o próximo ponto, que é justamente o custo do produto vendido, CPV, sobre receita líquida, que é a proporção do custo do produto vendido versus a receita líquida da operação, que é consideravelmente mais agressivo, a gente vê ali variar entre 58% e 65%, então um spread consideravelmente maior, quando eu falo em proporção da receita durante esse período avaliado, e aí período avaliado desde o primeiro trimestre de 2019, mais do que isso, ao plotar, ao colocar no gráfico, esse custo do produto vendido sobre a receita líquida versus a margem de EBITDA, a gente vê uma correlação inversamente proporcional e muito relevante, então assim, com exceção daquele momento outlier ali, que a gente inclusive vê representado aí o picozinho ali na despesa operacional, que não deixa a queda desse custo de produto vendido afetar positivamente ou EBITDA naquele período do quarto trimestre de 2019, isso daí me dá motivos para acreditar que o CPV, o custo do produto vendido, é a parte mais relevante dessa operação aqui, da influência, da eficiência dessa operação. Pô, Cassandra, isso aí é óbvio, né? Não, não é óbvio, tem operações que são afetadas por excesso de alavancagem ou custo financeiro muito alto, e aí essa melhoria, ou pior, a gente vai ver pela despesa financeira, tem outras operações que operam muito mais naquela questão de despesa operacional, controle de custo de funcionário, por aí vai, então assim, não, não é óbvio, não necessariamente é o custo de produto vendido, o custo da mercadoria vendida que de fato afeta a operação. Algumas sim, outras não, nesse ponto aqui fica claro que é esse o caso, tá? E aí a desconfiança de que isso é causado pelo aumento do spread entre o preço do minério de ferro e versus, né, o, desculpa, o spread da produção do minério de ferro, custo versus o que eu estou ganhando, versus o preço internacional se confirma, tá? Quando eu ploto ali custo do produto vendido sobre receita líquida, ou seja, a proporção da receita líquida que vai para custo de produto vendido, tá? Versus o futuro do minério de ferro, eu vejo que é uma correlação inversamente proporcional, quase perfeita ali, tirando aquele, novamente, aquele período ali que dá um outlier, né? Então, o custo praticamente fixo para produção, estou minerando no Brasil, custo fixo, tá? O preço do minério de ferro aumenta, a receita aumenta, CPV sobre RL cai, e aí justamente a gente vê que é inversamente proporcional a essa relação, o que casa com o fato da empresa ter grande parte, maior parte ali da operação de mineração, tá? Voltada para o mercado externo, então, é uma comodidade, de qualquer forma, respeita preços internacionais, mas ter essa relação voltada para o mercado externo faz com que seja mais, mais relevante ainda isso, né? Sendo assim, nada mais natural do que a gente vê uma correlação forte entre o EBITDA, tá? E aí, no caso, o EBITDA aí na tela, tá? E o futuro do minério de ferro, tá? E, por conseguinte, que o preço médio por trimestre do ativo oscile em conjunto com o futuro do minério de ferro, né? Do preço do minério de ferro. O ponto de descasamento ali que a gente vê, uma pontada para baixo, é justamente, se você olhar ali o período, o efeito da pandemia no preço dos ativos da Bolsa em geral, então, eu não vejo isso como relevante, deveria ser mais suave aquela volta ali, tá? Você tem uma queda mais brusca e um aumento mais agressivo. E aí, por que é isso importante? Cassiano está querendo mostrar que ele sabe fazer gráfico no Excel, Provavelmente, que não é esse o ponto, tá? Não é isso, tá? Isso é importante por dois motivos. Basicamente, o primeiro é que nos mostra bem claramente a principal alavanca que move a operação e que, por conseguinte, a gente viu ali que move o preço do ativo. Esse é o ponto que a gente tem quando está fazendo investimento, certo? E o segundo é que permite extrapolar o futuro. E esse é o grande ponto, né? Como a própria empresa considera, tá? E eles colocam aí, como vocês podem ver na tela, Esse resultado mais agressivo é causado muito, em grande parte, ali pelo estímulo mais agressivo da China, tá? Para aquecer a economia, que aí acaba querendo ali, buscando mitigar os efeitos do... Evento exógeno negativo de curto prazo, pela vigésima, trezentésima mesmo. Eu não vejo a hora disso acabar, não tem mais o que falar isso, tá? Fica visível pelo início da subida mais agressiva no preço do futuro do minério de ferro em maio. Então, março tem aquela queda mais agressiva, você começa a reagir com várias medidas econômicas e, eventualmente, você começa a dar um boost fiscal, uma porrada fiscal mais forte na economia e aí essa daí gera demanda para a construção civil, linha branca e por aí vai e acaba demandando mais minério de ferro, né? Então, isso daí a empresa entende que, de fato, tá? Eu concordo e a empresa entende que, de fato, tem aí um boost muito grande, um apoio muito grande por esse estímulo chinês, tá? O que me leva ao meu ponto final, que é o quê? Tendo em vista o atrelamento da empresa à mineração de minério de ferro e levando em consideração que o preço está sendo sustentado nesse momento, nesses níveis altos por um estímulo não sustentável no longo prazo, tá? Chinês e até outras operações mundiais tentando ali reavivar, não deixar morrer a economia eu vejo a incapacidade da manutenção desse nível operacional em níveis de excelência por um grande tempo, tá? E aí, com a forte subida do preço do ativo que a gente viu recentemente, que está aí na tela eu acredito que a gente está caminhando aí para um desapontamento, tá? Para uma decepção dos acionistas no médio prazo então, neste momento, não tem interesse nesse ativo acho que subiu uma quantidade considerável e acho que os próximos períodos vai ser complicado manter por algum tempo, mais do que dois, três trimestres, esse nível operacional porque a gente deve ver uma redução do estímulo fiscal global como um todo uma vez que vai ter que começar a pensar aí no excesso de gasto o Brasil, por exemplo, já está pensando nisso então, acho que daqui para frente a gente deve ver um arrefecimento nessa pilha toda em cima do minério de ferro e, por conseguinte, na operação aqui da empresa, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim imagino que isso daqui deve ter gerado uma outra dúvida só ir lá falar comigo, sempre responde direct message, nenhum problema, tá? E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe até a próxima análise